Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um vídeo muito curto aqui no canal, só para anunciar a 4ª edição do nosso torneio Challenger Series. Se ainda não sabem o que é o Challenger Series, são aí novos no canal, têm aí alguns vídeos já de como se inscrever e de highlights dos torneios das primeiras 3 edições. Têm sido incríveis e agora que já passámos a aquecer e este sábado estou disponível, não vou estar aí ocupado, vamos voltar aí com o nosso torneio para quem já está inscrito no canal. Já sabem, é só mostrar mais uma vez que estão inscritos e para aqueles que são novos aí no canal, aqui vou-vos explicar como se podem inscrever. Super fácil, só têm que vir aqui ao nosso canal de YouTube ou carregar aqui no botãozinho para subscrever, inscrevem-se aqui no canal, tiram aqui um print screen e depois entram aqui no nosso Discord, Discord do DuaLinks Portugal, link está aí na descrição e enviam-me aqui mensagem privada com o print screen mostrando que estão inscritos aí no nosso canal de YouTube. Super fácil, é grátis, vêm aqui, divertem-se, jogam contra jogadores top e o horário está aí na descrição, tem prémio, não se esqueçam, partilhem aí e eu vou explicar a rapidão em inglês. So guys, this Saturday, we are bringing back our Challenger Series Tournament, after the KC Cup, and now that I'm available, this Saturday, it's pretty simple, you just have to be subscribed to our YouTube channel, and then you come here to the Discord of DuaLinks Portugal, link in the description, you come here, it's AJ, you send me a private message showing that you are subscribed through a print screen, and bam, Saturday, you play against top players, it's free, and it's pretty, pretty simple to join, so come play with us, you can win a reward, and have fun. Basically, that's it. Bem pessoal, já sabem, partilhem aí, inscrevam-se, sábado, o horário está aí na descrição, não tenho nada que saber, as primeiras três edições foram incríveis, por isso quero ver este torneio crescer, chamei aí amigos e tudo mais, e eu vejo-vos no sábado. Obrigado, e tchau!